Em 97, iniciou-se a ocupação de uma fazenda improdutiva no interior do país, dando origem a uma pequena cidade. Estima-se que a população dessa cidade tenha crescido segundo a função. Está aqui a função. P igual a 0,1 mais logra de 2, olha logo aí. Onde P é a população no ano X em milhares de habitantes, importantíssimo. Milhares de habitantes. Considerando a raiz de 2, aproximadamente 1,4, podemos concluir que a população dessa cidade atingiu a marca de 3.600 habitantes em meados do ano. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? P é a população, a fórmula é essa. Só que a população é em milhares. Então o que eu vou ter que fazer nessa questão? Eu quero achar o X, que é o ano, só que a população é 3.600. Não, é 3.600 divididos por mil, porque é em milhares. Tá legal? Então antes de eu substituir no P, tem que saber disso. Corto os dois zeros, 36 por 10 dá 3,6. Tá? Aí agora, o que eu vou fazer? Vou começar a resolver a minha brincadeira. Resolver o meu problema. Vamos lá? Resolver o meu problema? Simbora! Vamos resolver o nosso problema. Onde tem P nessa função, eu vou botar 3,6. Aí vai ficar 3,6. Ó, substituindo na função. Vou repetir a função aqui pra tu não ficar 3. P igual a 0,1 mais log de X menos 1.996 na base 2. Tá cá? Agora eu vou substituir. Vamos lá. Qual o valor de P? 3,6 igual a 0,1 mais log de X menos 1.996 na base 2. Tá cá? Isso embora. Opa! Não foi? Agora vai. Isso embora lá. 0,1 tá somando. Vai pra lá, diminuindo. Então vai ficar 3,6 menos 0,1. 3,5. Igual a log de X menos 1.996 na base 2. E aí, como é que a gente faz isso? Resolve o logaritmo normal. Como é que a gente resolve o logaritmo normal? Eleva e iguala. Tá legal? A gente eleva e iguala. Show? Eleva e iguala. A gente vai pegar esse cara aqui. Vai elevar ao resultado. E igualar esse cara. Então vai ficar como uma brincadeira? Vai ficar X menos... Opa! Deixa eu apagar. X menos... 1,996 igual a 2 elevado a 3,5. Show de bola? Ai, meu Deus! Quanto é que dá 2 elevado a 3,5? Gente, vamos trocar uma ideiazinha aqui. Ele deu que raiz de 2 é 0,4. Só que raiz de 2, na real, é 2 elevado a meio, né? Por quê? Quem tá no Sol vai pra sombra. Quem tá na sombra vai pro Sol. Quem tá na sombra é 1, vai pro Sol. Quem tá no Sol é 2, vai pra sombra. Que é 2 elevado a 0,5. Ou seja, ele falou que 2 elevado a 0,5 é 1,4. Foi isso. Então eu tenho que fazer aparecer 2 a 0,5. Como? Olha pra cá. Vai ficar x menos 1,996 igual a 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0,5. Por quê? Como é que a gente faz? A gente até viu isso ainda agora. Se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0,5, como é que eu faço isso? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Correto? Aí fica 3,5. Então eu posso fazer o contrário. 2 elevado a 3,5. Eu posso abrir como? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 0,5. Porque a hora que eu somar, vai chegar lá. Tudo bem? Então essa jogadinha você tem que ter na mente. Mas isso tudo a gente ensina lá no nosso curso com calma. Tá? Daí a brincadeira fica. x menos 1,996 igual a 2 ao cubo, que é 8, vezes 2 elevado a 0,5, que é 1,4. Tudo bem? 8 vezes 1,4, meu povo. Quanto é que dá 8 vezes 1,4, meu povo? Isso daí, galera, dá quanto? Vamos fazer essa conta? Vai ficar x menos 1,996 igual a 8 vezes 1,4. Vai fazer 14 vezes 8 e botar uma vírgula. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8 com 11. Com 3, 11. 11,2. Então isso dá 11,2. 1,996 está diminuindo. Vai para lá, somando. 11,2 mais 1,996. Isso daí dá 2,007,2. Ok? Então isso vai estar pronto em meados de 2007. Gabarito letra D.